O pavetão já tá tocando Todo mundo dançando A jovinha enxendo o copo e a jovinha rebolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A jovinha todo louco a tomar banho de cerveja O pavetão já tá tocando Todo mundo dançando É graçom enxendo o copo e a jovinha rebolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A jovinha todo louco a tomar banho de cerveja Tem vinho, bota um solinho que a galera quer dançar Ô bota um solinho que a galera quer descer Tem vinho, bota um solinho que a jovinha quer dançar Ô bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Canal Primeiro com grave, bravo e desgrave O pavetão já tá tocando Todo mundo dançando É graçom enxendo o copo e a jovinha rebolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A jovinha todo louco a tomar banho de cerveja O pavetão já tá tocando Todo mundo dançando É graçom enxendo o copo e a jovinha rebolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A jovinha todo louco a tomar banho de cerveja Tem vinho, bota um solinho que a galera quer dançar Ô bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Tem vinho, bota um solinho que a jovinha quer dançar Ô bota um solinho que a galera quer descer Vasca! Vai, detendo o paredão Vai, panjão! Pau! 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 Pau!